Agradeço, Sra. Presidente, cumprimento o Sr. e o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, sobre a oportunidade da apresentação da proposta de lei que hoje apreciamos, duas primeiras observações. Em primeiro lugar, a nossa estranheza à referência à revisão geral dos regimes jurídicos aplicáveis às bases do ordenamento do território dos solos e aos instrumentos de gestão territorial, já que, tanto quanto sabemos, o Sr. Presidente da República ainda não promulgou o decreto da Assembleia da República que estabelece a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do ordenamento do território e do urbanismo. Depois, porque aquele decreto estabelece um artigo alusivo à regularização de operações urbanísticas, o qual previa um conjunto de disposições que são agora alargadas a um número muito expressivo de unidades produtivas que não dispõem de título de exploração ou de exercício válido face às condições atuais da atividade. Em face da ausência de estudos que a tenham fundamentado, obviamente que é a lei que nos fez chegar, recorro à argumentação constante da proposta de lei, iniciativa que o Governo apresenta por considerar essencial instituir um regime extraordinário que uniformize o procedimento de regularização aplicável a este tipo de estabelecimentos e explorações no que respeita à desconformidade com planos de ordenamento do território ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública, visando avaliar a possibilidade de adaptação desses instrumentos por forma a inviabilizarem a regularização. E é apenas isto, uma fragilidade argumentativa extrema e uma flagrante omissão à ponderação integrada dos interesses ambientais, sociais e económicos que deveria ser a base desta iniciativa. As soluções propostas pelo Governo, para uma realidade que concordamos ter de ser revisitada, extravasam a razoabilidade admissível em face da realidade nacional. A simples constatação da irregularidade de um vasto conjunto de situações, muitas das quais há décadas em permanente conflito com comunidades locais e com a lei, não podem ser fundamento bastante para o branqueamento de anos à infração. A criação de um regime excepcional não pode distorcer os dispositivos legais aplicáveis a atividades que se revestem de um caráter de enorme sensibilidade, nem tão pouco alicerçar procedimentos de alteração de instrumentos de gestão territorial a favor do prevaricador. O princípio tem de ser a adequação do já edificado aos instrumentos de gestão territorial, às servidões administrativas e às restrições de utilidade pública e não o contrário. Senhoras e senhores deputados, senhor secretário do Estado, mesmo tratando-se de uma autorização legislativa, estamos disponíveis para aperfeiçoar e melhorar a iniciativa. Mas tal como está, e em face da ausência de estudos de custo-benefício ou de uma ponderação mais vasta sobre as consequências da criação de um regime excepcional para o superior interesse nacional, não daremos o nosso aval a esta proposta de lei. Obrigado. 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 Obrigado.